Eu sinto que o Espírito de Deus Se encontra presente neste lugar Ele está passando em nosso meio Procurando corações Para que possa visitar Jesus quer renovar muitos nesta hora E grandes maravilhas hoje vai operar Se o teu coração está vazio e precisa de um poder O Espírito vai encher Espírito Santo Santo, Santo Ele é Procura lugar Não pode encontrar Porque não tens fé É, eu tenho Ele aqui comigo Porque eu dei lugar Acertei lugar Agora Ele vai falar Contigo Abra o teu coração Pra Ele entrar Jesus quer transformar a sua vida E Ele também quer te abençoar Ele quer te fazer um crente forte Destemido e de valor Um soldado vencedor O crente que não ora está fraco Está fraco Porque não tem na vida o Santo Espírito Mas hoje todos os crentes fracos serão cheios Do poder de Deus E do Espírito do Senhor Espírito Santo Santo, Santo Ele é Procura lugar Não pode encontrar Porque não tens fé É, eu tenho Ele aqui comigo Porque eu dei lugar Sim, dei lugar Agora Ele vai falar Contigo Abra o teu coração Pra Ele entrar Abra o teu coração Pra Ele entrar Abra o teu coração Pra Ele entrar